O silêncio da guitarra Que a minha alma se agarra Como se flora de fogo Em meu peito se demora Que a alegria também chora E apaga tanto desgosto Em meu peito se demora Que a alegria também chora E apaga tanto desgosto Este silêncio do tejo Sem ter boca para um beijo Nem horas para chorar Gaivote a presa no vento Um barco de sofrimento Que tem-me sempre em voltar Gaivote a presa no vento Um barco de sofrimento Que tem-me sempre em voltar Lisboa que há esta saudade Onde uma guitarra de tocar Um triste fado Quando a alma se achiganta A tristeza também canta Num pranto quase parado Quando a alma se achiganta A tristeza também canta Num pranto quase parado O silêncio da guitarra O silêncio da guitarra O silêncio da guitarra � Obrigado.